Olá, eu sou Lorena Freitas dos Santos, designer graduada no Centro Universitário Jorge Amado. Irei apresentar um projeto de pesquisa Desenvolvimento de Interface Acessível, expandindo a experiência do usuário no turismo. Percebendo as dificuldades de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida de terem acesso aos pontos turísticos de Salvador, desenvolveu o projeto de interface acessível. Sendo indicada para ser usada em um tótem, do qual tende a promover a inclusão social dessas pessoas e cria uma alternativa de solução de acessibilidade do ponto turístico Farol da Barra. A escolha deste monumento se dá por ser o que possui menos infraestrutura e recursos para poder receber esse público. Para o desenvolvimento do projeto, seguimos as diretrizes de acessibilidade, em que diz que a interface deve ser perceptível, robusta, compreensível e operável, garantindo assim uma boa experiência do usuário. Para criar uma interface funcional, criamos o diagrama de fluxo para verificar a coerência de navegação com rapidez e eficiência. A ideia é criar uma interface simples e coerente para facilitar na navegação dos usuários e promover a sua usabilidade. Juntamente com o diagrama, foi realizado o wireframe da interface, servindo de guia para auxiliar na disposição dos elementos de cada página. A diagramação e a maneira como os elementos foram dispostos visam proporcionar eficiência na navegação dos usuários e a sua praticidade, evitando qualquer problema ou dificuldade a ser encontrada durante o seu acesso. Para a criação da interface, optou-se por um layout clean e objetivo. A ideia é que as pessoas tenham acesso às informações de maneira eficiente e rápida. Portanto, a interface apresenta seis páginas, sendo elas Home, Menu, História, Museu Náutico, Galeria e Tour Virtual. Na página inicial, permite que o usuário escolha o idioma que melhor se adeque a si, podendo ser em inglês, espanhol ou português. Todas as páginas conterão recursos como ampliação de fonte, lupa e contraste de tela na parte superior à direita, além do símbolo de Libras, que quando clicada ou acionada por voz, ativa o avatar de Libras disposto à direita da tela. Além desses recursos, a interface contém tecnologias assistivas para proporcionar autonomia aos usuários. Esta página é muito importante, pois é nela que conterá informações sobre a história da criação do Farol da Barra, além de informações estruturais e curiosidades sobre o monumento. Os elementos presentes nesta página são fotográficos e textuais, cujo conteúdo refere-se aos acervos encontrados no Museu Náutico do Monumento. A página galeria é composta por fotos da parte interna do monumento em diversos espaços. Cada uma delas contém uma breve legenda sobre o local. Esta é a última página da interface. O usuário poderá fazer um passeio virtual no monumento de uma forma interativa e com vista de 360 graus. Além da interface, foi pensado incrementar no projeto uma maquete tátil com o intuito de trazer mais acessibilidade para o público com deficiência visual. Ela conterá informações em braile sobre o monumento. Portanto, os benefícios a serem gerados de um projeto como esse fazem com que as pessoas se sintam mais humanas e transformem bens culturais em formato acessível a todos, possibilitando a igualdade de oportunidades e sensibilizando a sociedade sobre a importância da inclusão social. A B debts das casca em formato acessível é importante para o governo conquistar.